Oi pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho da Zen aqui para vocês, a taça a todos. Aqui é aquela área do pessoal das auto peças, o pessoal compra peças e alguns até já se instala aqui. Mais adiante é a área comercial das lojas, dos grandes magazines aqui em Porto Alegre. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou atravessar a rua aqui e vou para aquela área mais movimentada ali das lojas. Vamos atravessar a Coreia onde vamos chegar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Aqui já é aquela parte da Zenha, onde tem mais lojas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL